Em suas primeiras horas na Wonderland Avenue, eles saem a parejar por todo o canto, como uns filhotes de labradores roçando em tudo, alegres por terem escapado da miséria. Chegam cheios de energia e ansiosos pela competição. Agir sem pensar, sem parar para respirar, sem saber o que se quer. Certa hora, vem o esgotamento, uma pausa, irritação e o desânimo. A isso se segue o reconhecimento do complexo absurdo de tudo. Agora dorme. O resto, a gente se preocupa amanhã. Mas vai ficar tudo bem? Tchau. Tchau. Tchau.